. Pessoal, boa tarde. Todo mundo almoçou? Legal. Não? Quase fiquei sem também. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos aí. Há alguns meses atrás, na BitConf Summit, eu considero até um baile de debutantes ali, eu falei pro pessoal em relação à comunicação da Triex. A gente nasceu em maio, finalzinho de maio, precisamente dia 22, coincidentemente o dia do Pizza Day. A gente não vai comemorar dia 22, bem timidamente, porque a gente está preparando algo muito legal e relevante pra comunidade, tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais daquilo que a gente tem construído e da evolução desde aquele momento onde a gente começou a comunicar aquilo que a gente fez. E eu sempre falo isso, é muito importante a gente deixar claro pro mercado. A Triexbit, ela trabalha com aquilo que ela constrói. Não aquilo que ela vai fazer ou que tem sonho, e é importante dividir isso, mas é muito melhor mostrar aquilo que vai fazer. Bem, meu nome é Sinclair, pra quem não me conhece, sou CEO da Triexbit e Electropay na América Latina, da Triexbit Global, e a gente vem criando novos produtos, entregando situações bem interessantes. E meu propósito hoje aqui é deixar claro o que é de fato a Triexbit. Muitos conhecem a Triexbit como Exchange. E a gente quer apresentar pra vocês e deixar isso claro. A gente tem um posicionamento muito claro, e é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Bem, com essa imagem que vocês viram ali no nosso stand, por várias vezes que passaram por ali, o nosso objetivo é deixar claro pra vocês que a gente não é uma Exchange. A gente tem uma Exchange. Ela pode ser relevante nesse momento no aspecto tecnológico, a gente tá crescendo de forma orgânica e saudável, eu compreendo assim. Muitos desafios a gente enfrenta. Ontem participei de um debate junto com o João, o Watson também da Innoex, e acredito que a gente pontuou algumas situações que são bem relevantes no meio de corretora, Exchange. E hoje eu quero partilhar outras fontes e outros conhecimentos com vocês. Bem, Exchange eu quero ressaltar algumas coisas que, pro Brasil, a gente tem que ter orgulho. Independente se é A ou se é B, e eu gostaria sempre que a gente partilhasse isso. Eu fico feliz pelos meus amigos, os concorrentes, né? Porque concorrente a gente vê com uma palavra um pouco pejorativa, né? Costumo dizer concorrente é aquele que corre junto. Aquele que tá ali, se bate ou não, aí é uma outra situação. Mas eu tenho um relacionamento muito saudável com muitos do mercado aqui, e a gente faz muito negócio com muitas pessoas que o mercado vê como concorrente. Eu acho que esse é o pensamento e a forma saudável de lidar. Então, só destacar alguns fatores aqui da Exchange, que vocês já conhecem, mas o principal, na minha opinião, é em relação à segurança. Hoje, a Trexbit é a única no Brasil e na América Latina que tem uma funcionalidade pra utilização, autenticação via dispositivo físico, que é o 2F, né? Então, você pode utilizar a sua Ledger, a sua Trezor, a sua Ubiqui, pra poder fazer a autenticação um pouco mais segura aí da tua plataforma. Ontem foi discutido sobre segurança, e o que eu costumo dizer, nas nossas mídias sociais sempre colocam isso, é um muro. Então, todo dia é um tijolinho, é um trabalho maior que a gente faz, nossa equipe é empenhada, eu tô conectado com a comunidade, pessoas que estão no aspecto de segurança e sempre nos ajudam também. E eu quero agradecer muito os envolvidos nesse aspecto e transformando no Brasil em referência tecnológica, enfim, e aquilo que a gente puder levar de saudável. Tem outras funcionalidades, mas está disponível no nosso stand. Mas, rapidamente, eu queria tratar cada uma delas com vocês. A primeira delas, eu falei, né? Da Exchange. Então, a questão do saque instantâneo, né? Então, eu tô falando aí da conexão a contas digitais. Eu vou falar um pouquinho lá na frente o porquê do poker no evento. A gente também fez esse evento de poker na Campus Party, e levamos ali a comunicação clara e efetiva do que é criptoativo, blockchain, de uma forma lúdica. E eu vou citar isso também. Sobre a questão do saque instantâneo, depósito instantâneo, a gente faz conexão com contas digitais. A gente utilizou uma conta digital chamada Global Card para prova de conceito durante seis meses. E a gente já fechou parceria com mais três. Queria eu poder já ter rodando, mas do lado tecnológico desses parceiros ainda não está pronto. Então, a gente acaba não tendo a possibilidade de liberar para os clientes. A gente tem também a EletroPay. A EletroPay, ela tem uma funcionalidade muito legal. Na minha visão, o propósito e aquilo que a gente vem levando as pessoas é que a ideia não é simplesmente receber em cripto. No stand mesmo, eu falei com algumas pessoas. O receber em cripto hoje, ele acaba ficando muito lúdico e muito romântico para a gente que está aqui. Ou seja, é muito legal, muito massa a gente utilizar o pagamento em cripto. Mas e aquela galera que está fora dessas quatro paredes? O que a gente faz para que eles tenham isso de uma forma fácil? Usabilidade é um objetivo que a gente busca. Então, a EletroPay, ela vem para receber o criptoativo, multicões, várias moedas. O objetivo é encontrar e chegar um momento que a gente consiga ter todas as moedas da 3xbit de forma dinâmica. O display dela, vocês podem visitar nosso stand. Hoje, não tem a funcionalidade touch, mas a gente encontrou a solução e vai ser touch. Então, a gente consegue dar a maior escala para o número de moedas. E a ideia é o seguinte, eu tenho uma frase que eu tenho usado e tem funcionado bem para o entendimento do negócio. A ideia da usabilidade, para fechar a ponta, para que a coisa aconteça, é transformar o lojista em evangelista. Como eu faço isso? Eu pego aquilo que é de importância para ele, que é o resultado da empresa dele, e ofereço para ele de uma forma muito clara. Então, aquilo que era um POS, que era só custo para ele, um meio de pagamento, se transforma em uma receita. Então, o exemplo que dou é como uma máquina de café. Você tem uma máquina de café na sua loja, que você recebe 50 centavos sobre cada cafezinho, e a máquina não é tua. Ali você tem um resultado, você compensa. E se eu consigo diminuir a taxa de antecipação dele? Dentro desse spread, eu consegui negociar com ele também, um desconto naquele produto para o cliente. Eu fecho a última e a mais importante ponta que eu entendo. É a aceitação, o interesse daquele que nunca viu criptomoeda. Se eu pagar na cripto, fica mais barato do que o tradicional. Vou buscar o conhecimento para que eu faça isso. Adianta só a gente também querer isso? Então, a gente tem que disponibilizar a tecnologia suficiente. Então, inicialmente, para vender a cripto, a gente estava imprimindo ali o QR Code da chave pública e privada. Entendemos que era o teste para funcionar, para fazer a coisa acontecer, mas a gente transformou isso na utilização do NFC como o mais prático. Então, diferente daquilo que a gente vem acompanhando, e obviamente é uma evolução, não é uma crítica, é uma evolução do mercado, a gente, de fato, vai disponibilizar para esse cliente a utilização nativa de cripto. Não uma conversão, um casting que acontece na ponta. Então, o cliente, uma vez que ele fez a aquisição dessa cripto, ele vai utilizar aquela fração de cripto naquele outro momento. A sinergia entre a 3xbit e a EletroPay faz sentido exatamente aí, porque a cotação que é feita ali no momento é em tempo real, a conexão que a gente tem com o mundo Fiat também é em tempo real. Então, eu consigo entregar em real-time o dinheiro, se caso o lojista queira, na conta dele de ponta a ponta. Certo? E se ele for entusiasta e ame a criptomoeda como a gente também, ele pode fazer o hold dele e é flegado isso. A ideia é fechar o modelo de hardware, teste, tudo o que a gente tem feito, feedback de cliente, para poder estratificar e levar isso a um nível muito maior. A gente já vem conversando com alguns varejos, a linha positiva já tem sido dada para esse caminho. Um spoiler aí, mas a gente foi chamado para um programa televisivo, em breve vocês vão saber sobre isso também. Mas é o que acontece, é o que eu falo para vocês. Tudo o que a gente faz é aquilo que, de fato, a gente vem apresentar para vocês. Bem, o câmbio é um conhecimento novo também no mercado, a gente vem falando sobre isso. As pessoas acham que a primeira casa de câmbio é aquela que a gente apresentou no Summit, aquela que fica do lado da Polícia Federal, enfim, não é a primeira. Na verdade, a gente esteve e hoje está mais próximo, hoje o nosso sócio, na verdade, ele cuida de casa de câmbio há algum tempo. Então, a gente transformou essas casas de câmbio em um modelo, uma franquia, e a gente tem conversado com alguns players também para poder levar isso a um número muito maior do que a gente tem trabalhado. Mas é sempre importante testar, pegar feedback, melhorar, e aí quando estiver robusto, assim a gente multiplica esse número. Então, a gente tem aí uma casa de câmbio tradicional, a gente tem o ATM em homologação, estamos trabalhando, mas acabamos focando na EletroPay, que dá um resultado muito interessante e, obviamente, entrega um valor bem próximo daquilo que a gente estava trabalhando ali. E o OTC, poucas pessoas sabem, mas, de novo, a gente faz aquilo que é segurança. Então, se o OTC tem sido um problema para algumas pessoas no aspecto de segurança, eu falo que não é só para vocês, a gente também sofreu isso na prática. Eu acho que aprendizado é assim, aprendi, errei e eu vou fazer com que isso não se repita. Bem, a Bitcoin Kids é um projeto que eu amo muito. Também nasceu, e aí só para relembrar, tá? O EletroPay nasceu ali também de uma conversa e contato que tive com o Cameda, com o Rodrigo da Dash Digital ali no Summit. Então, ali gerou muito negócio. Por isso que eu falo para vocês e falei no debate ontem, aproveita esse momento aqui, aproveita o network, aproveita as conexões que vocês fazem aqui, porque realmente isso pode dar resultado. EletroPay foi um resultado dessa conexão, Bitcoin Kids também. Conheci a Helium em Fortaleza, ele nos procurou e a gente conseguiu efetivar. Hoje a gente está na segunda versão já impressa e tem três objetivos aí. Ação social. Então, não adianta a gente entregar valor educacional para quem está no meio ou quem está em ascensão, mas para as crianças eu entendo que tem sido bem efetivo. Então, para cada revista vendida, uma revista vai ser entregue para colégio público em palestras de empreendedorismo e blockchain que a gente tem levado. Hoje, nesse evento aqui, inclusive, eu fui chamado para dar uma palestra no Amazonas. Então, eu acho que a ideia é essa, a gente levar para as quatro paredes, além das quatro paredes, fazer a coisa acontecer. Jogos educativos. Bitcoin Kids não é só uma revista. A gente tem desenvolvido jogos de tabuleiro e várias outras formas de interação com o mundo real para levar não só para crianças. E eu quero dividir isso com vocês. É uma experiência muito legal. E confesso para vocês que naquele dia que tive, pagou meu dia de trabalho. Foi um relato de um pai que tem um filho autista. E ele disse, olha, meu filho, presta atenção pouquíssima, concentra pouquíssimas vezes em alguma coisa. E ele, depois que recebeu a revista, ele não para de falar nas maçãs virtuais. Isso é muito gratificante. É emocionante e, de verdade, não é hipocrisia. De verdade, eu falo de coração. É algo que tem pago o nosso trabalho no aspecto de propósito. Dentro do Academy, é algo que nasceu dentro da necessidade nossa também. Ou seja, na necessidade de contratação, ou a gente contratava gringo, ou a gente formava dentro de casa. Não é à toa que a nossa marca é verde e amarelo e eu tenho orgulho, por mais que a gente tenha problemas no nosso país, eu tenho orgulho de onde a gente vive. E a gente decidiu ajudar e capacitar e formar aqui. Então, a gente conectou universidades. A gente, obviamente, deu exemplo. Então, em todos os certificados dessas aulas, é registrado na blockchain, na OriginalMy. Cursos gratuitos, presenciais e online, que é o que eu também deixo bem evidente, porque qualquer pessoa que tem acesso à internet hoje, tem acesso ao blockchain, e tem acesso a transformar sua vida através dessa tecnologia e conhecimento gratuito. Acredito que o universitário, que é um foco que a gente tem bem forte, sai da faculdade muitas das vezes sem capital. Vai procurar oportunidades, sem experiência. E com um curso gratuito, ele consegue se capacitar com uma tecnologia super disruptiva e, de repente, criar uma oportunidade e trabalhar e entregar valor. A gente tem conversado com algumas pessoas no meio de segurança. E a gente vai utilizar esse meio. A gente fez parceria com a Unicamp, que está perto da gente ali, com a empresa Júnior. E a gente vai fazer hackathons, mas, na verdade, voltado para a ideia de segurança da própria plataforma. E, ao mesmo tempo, identificar talentos para conectar e trazer para esse mundo que a gente tanto ama. Bem, essa é a visão macro e, reitero, a gente não é uma corretora, a gente não é uma exchange. A gente tem uma exchange e a gente faz com carinho aquilo que a gente trabalha. Todo evento que a gente está, e sempre eu gosto de trazer novidades, a gente trabalha muito forte por isso. Então, eu queria dividir com vocês algumas novidades. E específico para essa BitConf. A primeira delas, e eu fico muito, muito, muito feliz, é de dizer que aquela blockchain, aquela visão que vocês viram ali, de um todo, está crescendo. Hoje, eu quero chamar a Miria, quebrar o protocolo aqui, chamar a Miria da OriginalMy. Respeito muito o trabalho da OriginalMy. E hoje eu tenho felicidade de passar a palavra para ti, para você anunciar, por favor. Obrigada, Sinclair. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é agradecer a você e a 3xBitch, todos os sócios, todo mundo da 3xBitch, por acreditar na OriginalMy, acreditar no nosso trabalho. E bom, vou fazer um anúncio. 3xBitch é investidora da OriginalMy. Agora nós temos essa parceria. E como o Sinclair falou, eles são uma empresa que constroem, eles trabalham com as coisas que constroem. E a OriginalMy também nasceu dessa forma. Então, para a gente, foi uma parceria, assim, que foi muito interessante. É o tipo de parceria que a gente procura. Porque a gente constrói e mostra, sabe? Os nossos produtos estão lá para todas as pessoas, se quiserem usar, está tudo lá. A gente nunca foi uma empresa de vapor, de powerpoint. Então, para a gente faz total sentido estar junto com a 3xBitch. Então, muito obrigada. Aplausos De verdade, eu fico muito feliz porque eu já admirava o trabalho da OriginalMy. A gente usou alguns produtos. E sempre digo isso. A ideia de qualquer investimento, qualquer parceria, nesse caso a gente está junto, é entregar mais valor. Não adianta a gente estar junto e separados. E então, se você gosta do trabalho da 3x, se você gosta do trabalho da OriginalMy, se prepara que em breve a gente consegue e a gente quer construir coisas juntos. Construir, pegar esse Lego aí e fazer coisas mais interessantes. Obviamente, não sei se... Eu imagino que todos conheçam a OriginalMy, mas é importante ressaltar. A OriginalMy tem advisors da Samsung, certo? Da Google também. E hoje está na Estônia. Outra coisa que eu queria também deixar muito claro. A 3xBitch, ela já nasceu internacional, global. Mas eu acho que não adianta a gente ser global, inicialmente, se a gente não atende o mercado brasileiro ou a nossa cidade. Então, a gente está se movimentando. A gente é, ou a gente já tem usuários asiáticos, europeus na plataforma, mas a gente não faz um movimento tão forte. É tudo orgânico. E eu acredito que uma barreira muito forte que a gente vai quebrar, ou já tem quebrado aí desde o momento zero com essa proximidade, é exatamente quebrar todo aquele caminho que vocês passaram para estar lá. Então, a gente quer levar o verde e amarelo e fico muito feliz de estar com vocês. Primeiro casamento feito, registrado na blockchain. Primeiro registro de uma criança feito. Palestras e execuções ali na ONU. Então, são coisas que estão saindo daqui, do Brasil. Então, é algo que eu fui motivado, quando eu vim para esse mercado, de que o via. No Brasil não tem tecnologia. No Brasil não tem coisa boa. Engana-se. Aqui tem muito talento. Outra coisa que eu quero anunciar, e também quero chamar uma pessoa, Nádia Alvarez, fora do Brasil, tem acompanhado o nosso trabalho. Desculpa quebrar o protocolo, mas é importante. Muito obrigada, Sinclair. A verdade que a blockchain promete. E tudo isso, graças a nossa parceria com o TRIXVID, vocês podem poder encontrar o stable com DAI, e também o token de nossa companhia, o MKR. vocês podem buscar um token, um dos primeiros tokens do Ethereum. O valor do MKR é muito maior que o de outros tokens sobre Ethereum, e isso o faz muito interessante. também é um token de governança, em que vocês podem fazer parte das decisões que nós tomamos em nosso projeto. Então, estamos muito felizes de começar esta parceria com vocês. A gente é muito curioso, e tudo o que a gente faz, a gente sempre pauta num estudo antes. Então, todas as ações nossas não são aleatórias. Quando eu comecei a criar um critério aí para a entrada de novos tokens e moedas na TRIX, eu cheguei a um consenso. Eu entendo que, e foi uma discussão ontem também no debate, hoje, no Brasil, a gente ainda tem uma cultura só voltada para o Bitcoin. E a gente quer quebrar isso. A gente quer levar a outras situações, trazer qualidade. Hoje, quando eu avaliei ali no CoinMarketCap, eu vi, filtrei ali por tokens, e vi a terceira moeda movimentada. E eu falei, cara, tem que conversar com esse pessoal. E eu acho que o não a gente sempre tem. Fiz uma video call com Nádia, prontamente ela falou, estou super interessada, e hoje eu fico muito feliz de dizer que a TRIX Bit é a primeira a trazer para o Brasil essa liquidação em real e em Bitcoin. Bem, outra situação que eu fico também muito feliz com nossos amigos aqui da Bitpreço, é o primeiro exemplo disso. A gente utilizou a GlobalCard, que é um gateway. É um gateway de pagamento, no nosso caso, no nosso modelo. E a gente sugeriu. A gente conversando várias vezes aquilo que eu falei de concorrência. Eu falei assim, poxa, a gente está correndo junto. Será que a gente não consegue se ajudar? E uma relação ganha-ganha. E a gente vê muito no mercado a estratégia de arbitragem. E hoje a GlobalCard, ela oferta para você em tempo real saque e depósito a partir dela para a corretora. Agora com a conexão que a Bitpreço também fez com a GlobalCard, isso é totalmente possível entre as corretoras. A Bitpreço tem 14, 18 corretoras. E é um modelo de marketplace, onde eles fazem a integração com várias corretoras. Alguns podem pensar, poxa, mas está fazendo jabá de outra. Eu faço porque, na verdade, a gente está concorrendo, a gente está crescendo junto. E se a gente se ajuda, se o mercado entende essa proposta, essa coisa vai ao além. Então, a ideia da GlobalCard é que ela tem as duas pontas. Como eu falei para vocês, tecnicamente os outros que a gente fechou ainda não entregaram aquilo que a gente precisa e a gente fez com o que a gente tem em casa. E funciona super bem. Então, se você quer fazer arbitragem entre a 3xbit e algumas corretoras, 18 corretoras, você pode utilizar esse caminho. Eu convido também a outras corretoras que estejam presentes que queiram fazer esse trabalho. Lembrando, a GlobalCard é uma empresa apartada da 3xbit, assim como outras que a gente quer colocar. A ideia é entregar valor para o mercado e essa possibilidade entre as empresas, dando efetividade 24 por 7 em tempo real para essas transações. Troca Ninja. Não estava esquecendo, não, tá, gente? Não está lá naquele organograma, mas era exatamente para deixar a pulguinha atrás da orelha. Quando a gente adquiriu a Troca Ninja no Summit, e informou isso ali, eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhava o trabalho do Marcos na comunidade, nas redes sociais, via que era bem quisto, e a gente adquiriu. E a primeira coisa que eu fiz, perguntei à comunidade, o que vocês querem? Duas corretoras ou uma? E nos falaram, uma robusta, com várias tecnologias, que sejam realmente... que entregue valor. E eu falei, cara, é uma lástima. Eu não tomo decisão assim para a gente poder simplesmente jogar no lixo o que foi construído, relacionamento, a moeda TNJ que vem de encontro aí desse projeto. A gente chega, e como eu falei para vocês, criamos um critério para recebimento e inclusão de moedas, de tokens na plataforma. hoje o nosso propósito na 3xbit é entre as 20 e 30 do CoinMarketCap, e, obviamente, avaliando sempre o projeto. Mas chega para a gente sempre projetos novos, ideias, e a gente sempre refuta porque não está em um enquadramento que a gente precisa. A gente do mercado, a gente acaba criando filtros e, poxa, pirâmide de investimento financeira, enfim, hoje quem conhece LocalBitcoins aqui? Poucos? Tá. Estou estratificando a ideia aqui para vocês. LocalBitcoins é uma plataforma global que permite pessoas trocarem entre si Bitcoin, enfim, e ter essa possibilidade de transacionar sem um terceiro e com liberdade. Mas, obviamente, a segurança é um ponto relevante a avaliar, porque você é o único e exclusivo responsável. Enfim, nesse momento a gente entendeu que é uma ideia interessante, mas, na minha opinião, pode ser melhorado, pode ser melhor executado. Mercado livre. Foi um insight que a gente teve. Então, a Troca Ninja, a partir de agora, é o mercado livre dos tokens. Eu não preciso mais criar um critério muito pesado, crítico, para inclusão na Troca Ninja, que não é uma exchange, é um mercado livre dos tokens. Ali você pode livremente colocar seu token, independente do token que seja, e a pessoa do outro lado vai comprar. Comprando esse token com a TNJ, e nenhum mais token Fiat, apenas a TNJ, você vai trocar. O responsável pelo envio é essa pessoa que colocou ali a proposta, e a liberação da TNJ é por nossa responsabilidade. Nosso time vai checar e liberar. Deixei bem claro aqui a proposta do Beta. É sempre importante deixar claro aquilo que a gente está entregando. Aquilo que a gente quer entregar, realmente, ainda não é essa visão. O que a gente quer entregar é algo automatizado, algo que parta de uma mainstream de Ethereum, ou de qualquer outra mainstream, e automaticamente você coloca o teu contrato e está ali disposto o teu token anunciado. Isso eu entendo que vai trazer uma vazão muito interessante, segurança, porque a gente tem um aspecto também de entendimento de cada token, e a gente está trazendo essa nova proposta. A gente precisa do feedback de todos. E eu quero também presentear a comunidade da Troca Ninja com essa nova fase. Muitos esperaram. A gente até divulgou algumas matérias para esclarecer o que ia acontecer. Alguns perguntaram se ia morrer ou não. E eu deixei bem claro. Falei, gente, aguarda. Tem algo muito bom que a gente está construindo e que vai cuidar aí do ambiente da plataforma e da moeda da TNJ, do token da TNJ. E é isso que a gente está entregando ao mercado. E nesse sentido, aqueles que já eram clientes da Troca Ninja vão ter acesso imediato a essa plataforma. E quem não tem, vai entrar numa fila de espera criando a sua conta na 3xbit. A intenção é criar um single sign-on, ou seja, uma integração de autenticação entre as duas plataformas e outros produtos que a gente tenha. Então, você vai ter um botão de login da 3xbit para ambos os produtos. E a ideia é você transacionar apenas TNJ. Onde você liquida? Na 3xbit. E daí a gente vai criar outros artefatos ali também para facilitar e baratear as suas transações. Peço para vocês feedbacks. A gente está no stand. Fico muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. Mais um ano. E espero daqui para a gente que a gente possa entregar muito mais do que a gente tem entregado. Torneio 3xbit de poker. E eu quero fechar aqui com esse entendimento. Por que poker? Fizemos lá o poker na Campus Party. Fizemos aqui. E é muito simples. Para explicar nosso modelo. Então, de uma vez por todas, as pessoas que ainda geram alguma dúvida. Poxa, o que é esse raio de crédito? Como é que você faz no poker? Hoje você compra a sua ficha. Você brinca com a sua ficha ali. Você entrega a sua ficha e tem seu dinheiro de volta. É exatamente o nosso modelo. A gente leva serviço. Então, você tem o token. A partir dali você tem o crédito. Você vai ter ali essa nota fiscal de serviço emitida na entrada e na saída. E a gente tem um modelo que até então tem demonstrado, não só prova de conceito, mas até pela auditoria da Ernest Yang, que a gente está preparado para o mercado, enfim, autorregulado, como que seja. Mas a gente está fazendo e entregando valor. Agradeço. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço.